Os meios de comunicação, em vendo o transporte coletivo e o transporte por trem e metrô, todos superlotados, eles insistem em dizer que é transporte público. Não é transporte público, é uma concessão e tudo é administrado pela iniciativa privada. Quando viram as costas para as necessidades da população, quando reduzem a frota, quando reduzem o número de trens, o que eles estão dizendo é que eles estão privilegiando o lucro. O que eles querem sempre é ganhar dinheiro em detrimento dos direitos da população. Não estão preocupados com o sofrimento, com a disseminação do vírus. A pandemia está aí, o que eles querem só é ganhar dinheiro. Mas o transporte é privado e isto tem que ser dito com todas as letras para que o povo não seja enganado.